Para você que acompanha aqui o canal MR Notícias, hoje estou aqui na faculdade Dom Bosco. Neste mês de outubro, a instituição completa 80 anos de fundação, colégio, internato, faculdade. Então você vai conhecer um pouquinho mais da história, saber dos desafios, o que vem por aí e tudo que a faculdade, a instituição Dom Bosco fez nesses 80 anos. E você vai ficar sabendo um pouco mais aqui da instituição que já formou milhares de pessoas aqui da nossa cidade e da região. Tem gente que começou aqui como bebezinho, como aluno, foi para os outros cursos, faculdade e hoje estão aí esparramados por todo o Brasil. Então fique aqui, conheça mais um pouco da história da faculdade, da instituição Dom Bosco. E não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho e ajude o nosso canal a crescer. A trajetória da faculdade Dom Bosco começou com o internato, foi uma ideia do Padre Nunes, do Mato Grosso. E lá ele já teve convite para vir passear uma vez aqui na região, ele tinha alguns amigos aqui, ele era salesiano. E encontrou aqui essas terras aqui e já tinha a ideia dele, então era montar esse internato. Inicialmente foi um internato feminino, masculino, depois o Contenso só ficou masculino. Aí passou para o ginásio, que era ali onde é o Kreiser hoje. E depois já foi para lá e esses alunos, eles não só estudavam ali, como moravam. E vieram de várias regiões, no Mato Grosso, Pochi, Rondônia. Essa região ali do centro-oeste, todo ali, norte, ele vislumbrava bem essa questão. Então ele era um educador por excelência, então ele tinha essa visão muito positiva em relação àquele momento. Era um momento oportuno, né? E que o pessoal que eram fazendeiros, tinha os filhos que tinham uma certa dificuldade na região de estudar. E aí ele trouxe o pessoal para cá, né? Olha, foram muitas pessoas já que já passaram por nosso colégio. Nosso colégio, ele já foi fundado pelo Padre Nunes, né? Desde 1940 e 42, né? Então ele, por aqui já passaram várias pessoas. Uma dessas pessoas de destaque, pela fama, pela televisão, é o Clodovil mesmo. Mas nós temos aqui governadores, governadores que já foram governadores do Paraná. Nós temos muitas pessoas do Mato Grosso do Sul, inclusive pessoas que nos encontram e perguntam do colégio. Então nós temos aqui uma... esse colégio já envolveu pessoas do Brasil todo. Aqui era uma fazenda, né? Praticamente era muita terra, né? E o pessoal, os alunos mesmo que produziam ali, né? Seria as escolas de tempo integral que tem hoje? Tempo integral, é, exatamente. E era rigoroso, uma disciplina muito rigorosa e tal. Aquela voltada ali à questão da religião, da disciplina, né? E também à produção. Qual que é a importância da faculdade para a cidade, para a região, nesses 80 anos? A faculdade de Dom Bosco, ela é interessante, que sempre chama atenção, né? Quando a gente recebe aqui no município algumas autoridades aí, né? Secretários de Educação, da Cultura, políticos mesmo, né? Renomados, né? Interessante por ser uma cidade, né? De 25, praticamente 25 mil habitantes, né? E nós temos uma faculdade nesse porte, né? E a nossa faculdade, ela abrange aí uma clientela de quase 100 quilômetros. Nós temos alunos até de fronteira, de fronteira, né? Alunos São José do Rio, porque é a cidade toda aqui da Noroeste, né? Isso só reforça aquela nossa discussão a respeito do ensino presencial que a FAECA proporciona a todos os seus alunos e também reforça a ideia da tradição e qualidade desse ensino. Porque essa é uma instituição tradicional. Essa é uma instituição com respeito de toda a nossa sociedade, de toda a nossa região e até fora da nossa região, porque formamos aqui, desde os tempos do colégio, do início da instituição Dom Bosco, isso há 80 anos atrás, nós formamos pessoas que estão espalhadas pelo Brasil afora. E isso reforça essa condição histórica da instituição. Nós temos história, nós temos seriedade, nós temos responsabilidade. Trago comigo um grande aprendizado, um grande histórico, grandes professores, grandes amigos, grandes colegas, grandes diretores que por ali passaram e fizeram a história dessa instituição. Muitos dos meus princípios, muitos dos meus aprendizados que emprego hoje no meu trabalho, na minha atividade laboral, eu aprendi grandes princípios, uma instituição muito séria, de bastante capacidade, que contribuiu e muito para o aprendizado, não só meu, mas de muitos alunos. Concluí o curso de Direito, sou bacharel em Direito, pela Faculdade Dom Bosco de Monte Aprasília. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque por aqui já passaram vários gestores que muito fizeram por essa instituição de ensino. Então, a nossa responsabilidade com isso aumenta. Como o nosso slogan, é o que a gente procura sempre falar, de tradição e qualidade, e essa tradição é justamente isso, manter aquilo que desde o tempo de Padre Nunes, isso aqui se respeita, e que foi levada por muitas pessoas, né? E nos últimos anos, até longos anos, né? E longos anos de sucesso, foi o professor Vanderlei Pereira. Eu vi o meu pai tendo o colégio, tendo a instituição, a faculdade, né? Na verdade, mas ele era mais faculdade, como a segunda casa dele, né? Então, às vezes, de domingo, quando eu queria encontrar meu pai, eu vim aqui, porque meu pai estava sentado na sala dele lendo jornal. E esse amor se espalhou pela nossa família, por nós em casa, e eu falo que principalmente comigo, porque eu fui a que estive mais perto, e eu aprendi a amar isso daqui da mesma forma como ele amava. Então, é respeito, é carinho, é amor. Dando continuidade e mantendo, né? Dentro de uma nova realidade, realidade de próprios alunos, realidade do mercado do trabalho, realidade das práticas pedagógicas que são adotadas, tá? Então, isso tudo muda. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso e nos preparando, né? Por isso que a gente, o professor, ele não só ensina, ele está sempre estudando também. Desde esse ano, a gente já implantou o integral para a educação infantil e para os primeiros anos, né? Então, a gente já está oferecendo aqui no colégio essa modalidade, né? Ela é opcional. O ensino regular funciona no período da tarde e o integral, ele funciona no período da manhã. A gente encontrou algumas famílias que têm dificuldade, que não têm com quem deixar o filho, a criança fica dentro de casa o tempo todo em eletrônico, em tela. Então, a gente vinha aí tendo alguns pedidos para abrir o infantil no período da manhã. Tem a parte de recriação, ele tem a parte lúdica, ele tem o acompanhamento de tarefa, porque as professoras fazem esse acompanhamento de tarefa com eles. E aí, no período da tarde, que funciona o regular. Então, o opcional seria no período da manhã e o período da tarde, o regular. Com a chegada do celular, ele foi considerado na educação um inimigo, algo proibido. Inclusive, que saiu no estado de São Paulo uma lei proibindo a utilização de celular. Com a transformação, com a nova realidade, o celular passou a ser uma ferramenta de estudo. Então, ele é mais um recurso de ensino que está sendo aproveitado na escola. E aproveitado por bem, para a construção, para a ilustração, enriquecendo, inclusive, os estudos de todos os alunos e o trabalho do professor facilitando também. Nós passamos por um momento bastante delicado, nível Brasil, nível mundo. E as instituições de ensino, elas tiveram um impacto bastante grande, sobretudo aquelas instituições como a nossa, instituições de ensino presencial. Então, nós tivemos que nos readequar, nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que trabalhar novos mecanismos pedagógicos, acadêmicos, para atender essa demanda nesses dois anos de pandemia, praticamente dois anos de pandemia. E, assim, com bastante esforço de todos os nossos funcionários, de todos os nossos professores e dos alunos, a compreensão de todos, nós conseguimos vencer. A gente teve que se reinventar. Do dia para a noite, a gente teve que aprender a mexer com os eletrônicos, a gente teve... Porque você saber mexer no celular, você saber mexer no computador é diferente de você estar dentro da casa das pessoas, dando aula, e às vezes não é só o seu aluno, não é só o seu público que está ali te assistindo, né? Quantas mães, às vezes, não apareciam aqui e falaram, nossa, eu aprendi a fazer divisão com a professora de matemática, eu aprendi algumas coisas com o professor de português, então a gente escutou muito isso, porque a gente estava dentro da casa das pessoas, né? Foi um desafio, com certeza. Então o ensino online, o ensino remoto, ele veio para ficar, o ensino EAD, ele veio para ficar, ele se consolidou nesse período, e é uma das nossas buscas para o futuro, da FAECA, da Dom Bosco, é justamente esse ensino em EAD. O professor também tem que correr, tem que se atualizar, né? Então, de repente, a gente fala, bom, está aí as redes sociais, está a tecnologia aí, a gente pode também utilizar dessa ferramenta aí, né? Para que deixe os cursos desse setor, no caso aí, específicamente de história, né? Mais atrativo, né? E é o que eu sempre digo, né? Então a gente tem que direcionar a importância do curso de história, né? A história, ela está aí, 24 horas com a gente, nós respiramos história, né? Todas as áreas necessitam da história, todas as áreas. Seja lá o médico, o dentista, o engenheiro, qualquer área, para a sua tese final. A primeira coisa que eu, é o processo histórico, né? Primeiro é o histórico ali, que ele tem que navegar por ali, para depois ele defender aí a sua história. Não tenha dúvida, assim, o ENAD é um mecanismo que o Ministério da Educação encontrou. É uma avaliação externa. É uma avaliação, exatamente. É uma avaliação para que se chegue à conclusão das condições daqueles determinados cursos. E com essas notas, as notas que foram divulgadas agora no dia 12 de setembro, recentemente, a FAECA Dom Bosco, com os dois cursos que foram avaliados, o curso de história e o curso de pedagogia, nós tivemos essa avaliação muito boa, uma avaliação com nota 3, quando a nota máxima é a nota 5. Então, nós estamos dentre as melhores instituições avaliadas para o curso de história e para o curso de pedagogia no ensino presencial. Então, isso é muito motivante. Quais são os desafios futuros, Alice? Eu acho que é sempre buscar inovação com qualidade. A gente precisa manter a qualidade, manter os nossos professores que estão de ponta e buscar sempre trazer inovação, sempre estar se atualizando. A gente teve aí o ano passado um desempenho muito legal do pessoal do terceiro colegial nos vestibulares. A gente teve aprovações nas melhores universidades estaduais, federais. Então, eu acho que o caminho é esse, é procurar, oferecer o que a gente tem de melhor para os nossos alunos e manter a qualidade. Nós vamos ter muitas mudanças ainda e mudanças significativas. Eu acredito que a questão do presencial, ela é o carro-chefe mesmo. Eu inquestionava a qualidade, não dá para se comparar com nada. Mas, mediante as novas dificuldades, as novas necessidades até, nós vamos ter que enfrentar também a questão do EAD. Então, nós vamos sim, nós estamos nos preparando para isso, não para substituir, mas sim para acrescentar aquilo que a faculdade já trabalha tão bem e com tanta responsabilidade. A gente não pode negar realmente esse avanço da tecnologia, principalmente essa nova modalidade depois da pandemia. Mas eu, como educador e com a experiência que eu já tenho esses anos todos, a licenciatura não morre. A licenciatura, mesmo que temos muitos cursos de EAD e tal, mas o presencial é muito forte ainda. Os desafios futuros passam por essa questão do EAD, não tenha dúvida. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar novas condições de ensino, além do ensino presencial, como já citamos aqui, um ensino consolidado, um ensino de realmente bastante qualificação, não só nesses dois cursos que citamos, mas no curso de Direito, no curso de Administração e também no curso de Ciências Contábeis. Mas nós temos que reforçar essa questão do ensino, nós temos que buscar novas portas de entrada de alunos na nossa instituição. Já temos a forma presencial, mas temos que avançar para a forma EAD. Ou seja, buscarmos alunos que talvez, como já dissemos aqui também, não tenham essa capacidade ou não tenham essa condição de estar presente em sala de aula fisicamente aqui no nosso prédio, aqui na sede da FAECA. E aí 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 E aí